. Seu guarda! Seu guarda! Que te guarda o quê, rapaz? Eu sou polícia! P-U-L-I-C-C-drilha! Autoridade Máxima! E dos bravos! Qual é o problema? É, eu peguei esse pilantra aqui, mas dois caras tentando roubar meu carro. Esse aqui eu peguei, agora os outros dois fugiram. Meliante, quem é o teu comparsa do crime? Aí, mano, não tenho comparsa, não, mano. Não tenho? O que, mano? O que, rapaz? Já falei que eu sou polícia? Respeita comigo, rapaz. Eu quero saber quem são os caras. Vai dar os caras ou não vai? Tá me achando com cara de X9, maluco? Eu não sou dedo duro, não. Não vou aguentar ninguém, tá ligado? É? Então vou te botar no pau de arara. Só vai sair de lá depois que me der a disser quem são os quadras da cadrilha. Vou te falar um bagulho, mano. Eu não tenho medo de pau de arara, não, tá ligado? Eu já puxei e foi cana, maluco. Já me torturaram muito lá na cadeia. E não vai ser um pau de arara que vai fazer eu falar, maluco. Ah, é? Então quero ver... Arara! Chamou, chefe? Um trabalhinho pra você, quebra ele! Peraí, 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 peraí. Eu conto tudo. Eu conto tudo, rapaz. Quer rios? Deixa disso. Para com rios. Peraí, mano, peraí. Com rios. A todos. Obrigada. Obrigada. E a todos os rios. Fugues fãs. A todos os rios. É a todos os rios. É a todos os rios.